Eu não deixo que ela passa A mágica é tiro A mágica é tiro Não, não, não A mágica é tiro Seguência, tá na sequência Desce na sequência Mas a outra mala é molência Fica na sequência Desce na sequência Mas a outra mala é molência Ela é uma mala é molência Mas com essa outra mala é molência Ei, cabum puc скорее Ei, cabum pucте Ei, cabum puc E tanque bate Tanque bate Eh,rogenição Ei, scanque bate Ei, cabum puc 생겼 Ei, gabum puc psychologist Ei, cabum puc guardian E tanque bate Tampic bate Machuca!